Sulta pra lá Kertchau, Sulta pra lá Xuxó, Lá vai tá que par e xai aqueire. Brita e palco roube, Redute e usare, Alto e marqueire, Bonapirines. Sulta pra lá, Xuxó, Sulta pra lá, Xuxó, Aqueire, Pupárez, Palto te. Andro furos manguichá, Xuxó, na kaitu ketsina, Sarumatuduríá, Xuxá, palto te merena. Y andro furos manguichá, Xuxó, na kaitu ketsina, Xuxá, na kaitu ketsina, Xuxá, na kaitu ketsina, Xuxá, na kaita, Xuxá, na kaitua muichá, Xuxá, na kaita, Angiá, a kaita Совém, Paláver, Čuxá, na kaita, Amém.